quente ainda não tá quente, tá tudo na geladeira mas você tá inspirado? você tem certeza que você vai beber isso? absoluta! nós vamos sair hoje a noite pra afogar as minhas raízes, né? tá ligado que você tem que pagar a cerveja pra mim, né? pra eu ter que beber isso aqui você vai ter que pagar a cerveja pra mim eu não vou beber cerveja hoje não, pra beber cerveja eu tô gravando o vídeo mas não vou, não vou gravar você vai pagar pra eu beber cerveja? porque você tá meio... não, olha, eu deixei até, eu vou pôr até um copinho aqui, ó da metálica, ó, fica um pra você e um pra mim pra caso não queira beber, entendeu? vocês já gostam aqui, igual a degustação de vinho, sabe? então, tipo assim, a gente não tem roteiro e a gente tem seis marcas de cerveja que a gente não gosta pra beber tá igual pra mim? tá igual pra mim? tá igual pra ser na esquina de cristal, tá igual pra falar fala, galera, eu fui ali na área vamos tomar cerveja hoje, porque hoje é o dia internacional não, não tem nada disso aí dá uma cerveja boa olha lá, ó temos três capoas eu vou tomar shimei cara, dá-lhe a shimei, tá lá, shimei, a Guinness e a Estela eu vou tomar a Estela também tá, então posso começar? então tá bom Olá, tudo bem com vocês? hoje o nosso programa é um pouco diferente a gente vai fazer uma coisa esquisita nós vamos desrotular e degustar cervejas eu escolhi pra começar esses quadros de degustação de cerveja degustações de cerveja eu peguei seis marcas de cerveja, assim, bem acessíveis, bem tradicionais que o brasileiro consome muito, patrocinam grandes festas, né, patrocinam os carnavais tem a Skin, tem a Brahma, enfim as melhores propagandas são sempre da Skoll quando a gente assistia televisão porque agora a gente não assiste televisão, não sei como que são as propagandas essa aqui é a cerveja preferida do meu pai bom, e esse aqui é um assunto que nos uniu, né esse aqui é meu marido, o Leonardo Vetti Oi e a gente gosta muito de cerveja, tanto é que a gente tem três filhas com nomes de cerveja, mas nenhuma delas essa aqui é a Estela essa eu tô mais gostinho gente, filha olha o nariz dele, filha essa aqui é a Shimei e a Yagini está escondida porque eu acho que ela não quer participar a Yagini está mais pra interpá-la não mas enfim só Shimei é original, tá? não não tem original aqui vamos lá toque, toque o filha seu vem cá, ó uma skin todo mundo tem skin aqui? não, a... skin in the game ela tá mais pra cristal gente a gente vai colocar skin no jogo? peraí skin in the game o que que é cerveja? na verdade, essas cervejas muitas pessoas nem consideram como sendo cerveja por quê? porque existem vários tipos de cereais aí no meio, né e tem milho em algumas então e que isso não deveria ser considerado como se fosse cerveja mas a legislação no Brasil é muito flexível, né? e ela diz que por exemplo você pode considerar a bebida como sendo cerveja se tiver pelo menos 50% ou 55% como sendo cevada, malte, né? agora, vamos ver se a composição dessas 6 cervejas é muito diferente amor, pega aí uma vamos ver os ingredientes ó, essa aqui é a Skol, tá? ingredientes da Skol água, malte, milho e lúpulo alérgico, contém cevada e que contém glúten então talvez tenha alguma... alguma contaminação cruzada de trigo aqui no meio essa aqui é a composição da Skol eu tô com a Antártica na mão ingredientes água, malte, milho e lúpulo igual contém cevada e contém glúten essas duas tem a mesma composição, tá? depois eu vou falar o que eu quero falar aqui, ó ingredientes da Brahma água, malte, milho e lúpulo porcentagem alcoólica, né? graduação alcoólica 4,8 desculpa, eu não vi eu quero ver também das outras a da Antártica 4,6 e a da Skol graduação alcoólica 4,7 e o seu? então eu não tô achando aqui, ó 4,7 também ah, empatou e essa aí, qual é a composição? a composição eu mudo um pouquinho ela tem água, malte, milho e lúpulo ela é igual? ela é igual então mas essa aqui, ela contém derivados de cevada derivados ela contém glúten então, derivados de cevada tá essa aqui não tem glúten, né? o malte, hã? essa aqui não contém glúten contém, todas elas contém ah, é? pode conter glúten, né? agora vamos ver aí qual é a graduação alcoólica? 4,7 4,7 vocês tão vendo que a composição é igual só muda um pouquinho a graduação alcoólica agora a Itaipava água, malte malte de cevada, né? milho e lúpulo contém glúten alérgicos contém cevada graduação alcoólica 4,5 essa aqui, ela muda alguma coisa é? ela tem água, malte de cerveja, milho e lúpulo malte de cevada, pode ser? malte de cevada o que eu falei? malte de cerveja é, malte de cevada só que ela é de boituva o que que muda na composição? na composição é porque se ela é de boituva ela pode ter caído de paraquedas é, ela caiu de paraquedas quando foi denominada com cerveja mas tudo bem, vamos lá gente vocês perceberam que a composição dessas 6 marcas é idêntica? por que que elas mudam? ou elas mudam? o que muda um pouquinho a graduação alcoólica mas é ridículo, né? mas é um pouco diferente então, na minha opinião tem cerveja aqui que é a mesma cerveja né? tipo, grandes marcas elas só colocam na lata determinada mas é a mesma coisa então sabe aquela coisa ai, se eu bebo a Antártica eu fico mal se eu bebo a Skol eu fico mal não gosto de Brahma na minha opinião não tem muito a ver não é o mesmo produto ohhh hoje é sexta-feira hoje é sexta-feira hoje é sexta-feira vamos lá então aqui é não, vou pôr eita não, vou pôr na frente quer que eu abra? não, não fiz a 1 vou pôr na frente vou pôr na frente vou pôr na luz Brahma ai meu Deus ah, mas tem todo o ritual pra servir a cerveja por isso que tá diferente não entende nada de boteco não, não não, não não, não não, não 41 anos frequentando boteco eu acho nós nos conhecemos em boteco botequeiro muito horrível até peguei ó copinho americano vamos dar cristal essa aqui ó a gente tem preconceito eu nunca tomei isso aqui eu acho que eu nunca tomei cristal como não? e nem nunca tomei skin oh meu Deus a Estela não gosta a Floresquinha ela espirrou aqui isso aqui é mais vira-lata que ela é vira-lata sim com muito orgulho né Estela fala eu sou vira-lata ela tem sela de originalidade ela tem sela de originalidade vira-lata ao extremo nossa meu Deus, você não serviu nenhuma cara não meu Deus a vida é assim sabe aquele cara que não tinha nem o prato da mesa não é verdade? é quando você começou a servir eu achei que se tivesse não tá bom essas eu vou servir isso aqui mesmo não brincadeira agora vamos lá ó posso falar aqui? deixa eu filmar aqui ó com meu celular olha a coloração da 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 Antártica de diferente é espetacular sub-zero tá quase com com cor de neve né porque tá muito clarinha olha que diferença o resto as cores são muito iguais ó muito 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 iguais as cores só o Kaiser não tem Kaiser ainda? não é só mesmo a Antártica que difere completamente a cor não o Kaiser tem ó a Chimene tá aqui tá essa é a Chimene vamos lá essa é a original essa é a original tá o que eu faço? eu posso beber já? não tá eu queria sabe o que eu queria? é hoje é sexta né que a gente tomasse uma e desse já um gole na outra pra ver se tem diferença é pra virar ou não? não você quer virar? vira ué tem mais aqui ó essas latas são grandes a Antártica eu acho muito boa então vai essa é diferente mesmo a cor é super diferente e aí depois você vai tomar uma skin eu vou começar na Brahma na Ups na Skol nossa skin é ruim demais ó a Skol pra mim é super normal porque eu já tomei bastante Skol na vida posso falar gente Skol e Brahma pra mim não muda nada Brahma e Skol é a mesma cerveja gente as duas que diferem um pouquinho a Antártica Skol a Skol nossa eu achei Skol e Brahma muito igual agora eu vou provar Itaipava não eu fiz carreata papapapapá você acha que você degustou alguma coisa? a Itaipava ela é um pouquinho mais adocicada eu acho o final típica do paladar brasileiro qual a Itaipava? é e a Cristal eu já tomei muita Itaipava eu não vi muita diferença pra Itaipava não na praia Itaipava e skin? skin precisa ser cabra a skin tem um residual bem amargo no fim eu achei diferente mesmo meu Brahma e Skol é a mesma cerveja não é tá bom agora vamos pra Antártica que pelo menos a coloração é diferente Antártica gelada é uma delícia se quiser de preferência como ela está se quiser posso falar? pode não não é sério para 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 eu achei essas 6 muito parecidas e a Brahma e a Skol eu achei igual a Itaipava eu achei que tem um fundo mais adocicado e a skin um pouquinho mais amargo é o resto gente eu acho que é muito igual muito igual ah eu achei a... não a Antártica e a Skol eu acho que tem um que é diferente a Antártica e a Skol? não, a Antártica é diferente delas mesmo é mas a... eu vou beber mais um pouquinho de Skol eu vou beber um pouquinho mais grande que delícia ah eu gosto de Brahma eu gosto de Brahma, eu gosto de Skol e eu gosto de Jantar gente é a mesma cerveja não é? é a mesma cerveja Skol e Brahma bom, tá bom é que a questão é o rótulo, é a marca se você tiver que escolher uma dessas 6, qual você escolheria? eu já sei o que ele vai falar eu escolheria a Cristal eu escolho ela, jogo fora e todo o resto e você está falando isso por preconceito não, eu não sou preconceituoso não, você está falando isso por preconceito porque meu, é muito parecida com a Itaipava não, ela é a Cristal, tá bom, eu jogo fora a Itaipava, a Cristal e a Skin que seriam as que são um pouquinho mais em conta, vamos pensar assim que as pessoas denominam como sendo inferior por custar um pouco mais barato mas a gente paga a marca, né? eu não sei qual é o preço delas mas o fato é, Itaipava eu já tomei bastante e tomo, não tenho problema nenhum a Skin é muito ruim, o gosto dela é ruim e a Cristal é muito fraca e a Cristal é muito fraca porque a Kaiser tinha esse residual amargo no final e a Skin também tem toma aí e passa pela língua eu não lembro qual foi ela você vai ver como eu não lembro qual foi o fim da Kaiser porque eu lembro do baixinho da Kaiser era o da Kaiser? era o baixinho da Kaiser aquele baixinho com os bigodinhos aquelas propagandas super apelativas todas elas eram da Kaiser o que eu quero fazer aqui? prova, mas prova de verdade ela você vai ver que no fim ela fica amada na boca olha, todo mundo faz brindinho, né? e vai chamar espuma de perlagem, né? dos vinhos a lágrima está correndo, caindo mas é do meu olho que está ruim resumindo, a que você mais detestou foi a Cristal pra mim a que eu menos gostei foi esse e eu ficaria com a Brahma e a Skolk pra mim é a mesma cerveja e o Léo ficaria com a... a Brahma, Skol e Antarctica Brahma, Skol e Antarctica ele não ia desencarnar da Antarctica porque ele queria agradar o sombro eu só não gosto dessa aqui mas é que eu gosto também tanto que tem eu... eu tomo ela às vezes eu... Estela, e você? o que você já disse? eu tomo muito taipalo comigo ô Skim olha aí, ela tem que eu saber não, ela é a Estela ela é a Estela ela é a Estela mentira Shimei, faz alguma coisa aqui não, porque não é ruim ela só faz as vezes coisa fora do lugar, né? tudo bem bom, então é isso essa foi a primeira leva daqui a pouco eu trago a próxima você vai jogar tudo isso fora? ainda não é hora de tomar cerveja, né? ô delícia a gente nem brindou tá bom, vamos brindar é pra mim só, né? saúde, meu amor agora cestou cestou? show muito bom mas você me dá pra uma cerveja agora vou pegar a cerveja de verdade por que cerveja de verdade? porque a composição teoricamente não deveria ter milho milho é pra fazer o que? pipoca não é pra milho é pra comer, não pra beber milho é pra ter milho é pra ter milho é pra ter milho é pra ter